Corinthians busca técnico com comissão enxuta, e isso é um dos entraves por Vítor Pereira. Mesmo tendo adicionado o nome de Nuno Espírito Santo ao radar, o Corinthians ainda não desistiu de Vítor Pereira, mas um grande empecilho para o avanço do negócio foi uma das exigências para que as tratativas com o treinador evoluísse, a comissão técnica. No primeiro contato com intermediários que representam o timão, Pereira afirmou que tem uma comissão técnica que conta com dois auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiros e um fisiologista. Contando com o próprio treinador, todos esses profissionais representariam um valor próximo a 2 milhões de reais, valor visto como inviável pela diretoria corintiana, que admite chegar até a 1,5 milhão de reais dependendo do treinador. Tabela, confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão Galeria, cai bem no timão. Confira técnicos estrangeiros livres no mercado. Outra questão sobre o mesmo tema que se tornou um trave para que o técnico português assuma o Corinthians é que o clube conta com uma comissão identificada com a instituição onde alguns deles ocupam vagas na qual Vítor deseja trazer os seus profissionais de confiança. Com isso, aceitar a condição colocada pelo português significaria um problema para a direção, que teria sob a sua responsabilidade encontrar novas funções para esses funcionários ou dispensá-los, o que poderia gerar um desconforto interno. O timão está sem técnico desde o último dia 2 de fevereiro, quando Silvinho foi demitido após o clube alvinegro ser derrotado por 2 a 1 no Clássico contra o Santos, na Neoquímica Arena, pela terceira rodada do Paulistão. Desde então a diretoria busca um novo treinador, mas admite dificuldades em encontrar um nome estrangeiro disposto a assumir o clube.